Sua primeira menstruação, seu primeiro beijo, seu primeiro emprego. As primeiras vezes são sempre marcantes, né? Porque são transformadoras e emocionantes. Mudanças fazem parte da nossa vida. Com isso em mente, que tal repensar seu método contraceptivo? O Dio Andalan é um método com vantagens diferentes do que você já esperava. Ele é livre de hormônios de longa duração e não interfere na lactação nem diminui a libido e o prazer. E melhor ainda, não é necessário lembrar todos os dias. Sem falar de como é acessível e pode ser usado em qualquer momento da vida reprodutiva. Com oito modelos diferentes, Andalan tem o maior portfólio de Dios livres de hormônios da América Latina. Já está pronta para ter o seu primeiro Dio Andalan? Meu corpo, meu Andalan. Consulte seu ginecologista. Há venda em uma farmácia ou loja especializada mais perto de você.